Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Part as Frontier no sétimo episódio, estamos indo bem, agora está tudo meio que encaminhada, eu só não consigo dar conta de ter uma produção decente de comida, mas eu creio que muito disso é por conta de eu ainda não estar manipulando o vidro no jogo, vamos tentar entrar na manipulação do vidro nesse episódio, talvez a gente consiga, não sei, não vou prometer, vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver aqui, eu já posso fazer alguns upgrades aqui, até mesmo na parte onde eu estoco a comida, mas eu estou querendo tirar isso aqui desse local, eu comentei no episódio passado, acho que eu vou passar esses caras pra cá, ó, pra perto aqui da, fazer uma estocagem de comida aqui nessa área aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, vou colocar um aqui e eu posso colocar mais um virado pra cá, assim, e aí sobra um espaço ali no meio pra nada, né, mas tá bom, e esse aqui também dá pra levar? Dá pra levar pra cá, aí, perfeito, uma grande estocagem de comida aqui na quininha aqui, que essa área aqui, que que é isso aqui? Ah, é o caçador de rato, tá, eu vou mandar ele pra cá, ó, ele é pequenininho, eu posso pôr ele aqui, aí, perfeito, no lugar que sobrou ali, ó, muito bom, pra caçar rato, beleza é, eu tô com um vendedor aqui, eu nem olhei ainda o que que ele tem, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão ele compra e vende medicina, ele compra roupas de linho, compra ferramentas, armas, pedra e mel caramba, eu tenho 224 mel, tenho 224 mel, eu vou guardar pra começar a fabricar minha própria cerveja, né produzindo muito mel, caramba, eu tô impressionado com a coisa, opa, pegando fogo aí, pô, pô, tá chovendo, a gente vai apagar sozinho ih, rapaz, ó, tem rato na, deixa eu acelerar aqui, ó, que eu vou mudar aqui a área de ação do cara que cuida do rato tem rato comendo a comida no, tem uma infestaçãozinha de rato ali, ó, ele que dá conta, é a primeira vez que eu vejo uma infestação tem um monte de rato, na verdade, ó, tem rato aqui, é, porque na verdade a verdade é, é esse aqui que eu tô construindo aqui agora, ele vai tomar, os ratos tão comendo aqui, ó eles tão arregaçando meu estoque, ó, tá, esse vendedor aí não tem nada que me interessa não, vou deixar ele passar ele tem sapato, argila, pele, carne defumada e carne normal, o preço tá bem baixo da carne defumada dele e da carne normal mas eu acho que eu não vou precisar não, eu vou deixar ele passar, eu preciso tomar cuidado aqui se é com esses ratos aqui, ó, vamos acelerar pra já fazer essa transferência aqui de mercadoria e já botar o cara ali que vai cuidar dos ratos ali, ó, vamos ver se eles vão fazer isso agora o pior é que eu tenho que aumentar a prioridade aqui de novo, né, aumenta e aumenta, aí começando a ter as infestaçãozinhas de rato aí, tomar cuidado, né, rato dá doença, né, não é só eita bomba, 35 os saqueadores, peraí, peraí que dessa vez eu vi chegando, hein hum, nossa, eles vão já vir direto pra cá, pra minha... tem dinheiro aqui? aí, tá cheio de dinheiro, deixa eu transferir esse dinheiro, será que dá tempo? é, dá tempo, transfere na hora, tá bom nossa, eles tão vindo direto, meu Deus, eles vão arregaçar minha vila nossa, não quero nem ver, deixa eu tocar o sino, eu preciso... é, não tem jeito, galera se eu não investir em... em defesa, eu vou... eu vou perder essa base porque ó como é que já tá vindo os ataques desses caras já olha isso, eles vão arregaçar aqui agora porque a minha torre não tá mais aqui eu deixei a torre lá, eu esqueci completamente ai, meu Deus do céu, e o cara que tá pegando os ratos aqui, ele alcança o mercado? Não alcança esses daqui eu vou tirar, né, esses dois aqui eu vou tirar, então vou deletar aqui tem certeza de excluir o porão, recuperar as coisas? Sim os dois porões aqui eu vou retirar e vou ficar só com esses aqui, ó e aí esse cara aqui que vai cuidar dos ratos, ele vai cuidar nessa área aqui, ó e aí ele consegue pegar tudo, todo esse quarteirão aqui, ó ele consegue dar conta bom, eles passaram direto por aqui porque não tinha nada pra eles pegarem, né por isso que eles passaram direto mas... olha lá, nossa, roubaram minha cerâmica nossa, e o mel? vão roubar meu mel todo meu Deus, mano, que vacilo é, vacilo nada, né, porque eu já tô há dois episódios já pra construir a porcaria do quartel e eu não construo, eu tenho dinheiro pra... pra... como é que é o nome? pra recrutar, pra ter gente aqui pra proteger a cidade e eu não fiz, então não tem choro não, meu amigo tem choro não, deixa eu ver, acelerar aqui vamos ver o que vai acontecer, o resultado desse ataque aqui se vai ser GG, vamos ver é, eles destruíram uma casa mano, eles roubaram muita coisa olha, eles indo embora com tudo ai, meu Deus do céu tá, pelo menos não foi GG, né acho que o jogo ainda não... não tem esse intuito de matar você mas se tivesse, eu teria morrido se tivesse, eu teria morrido agora putz, o resultado desse aqui foi catastrófico e tá vindo mais? ou eles tão indo embora? ah, tão indo embora, que susto é o range, né deixa eu acelerar aqui, vamos ver tocar o sino de novo ai, meu Deus do céu mano, tá eu vou... eu preciso investir em defesa eu quero ver o resultado desse... o que que eles levaram? eles levaram tudo, praticamente, que eu tinha de valioso meu Deus do céu como é que tá a situação das fazendas? os fazendeiros tão indo trabalhar? morreu um defumador morreu um caçador morreu dois que vende vela e morreu um mineiro tá vamos acelerar aqui eu quero ver o que que eles roubaram vai mostrar o que eles roubaram? ai, a vila foi invadida nossa senhora 89 cervejas eu nem sabia que eu tinha 89 cervejas 1.304 lingotes de ouro 41 sapatos 62 cerâmica 14 carnes defumados 112 flechas é, na cerâmica e na cerveja eu me lasquei aí, hein fora o ouro o negócio foi feio o negócio foi muito feio é o famoso tomou um pau bom a lição foi aprendida, né agora é correr atrás do prejuízo eu acho que eu já posso fazer a muralha fortificada temos aqui de muro ó, tá vendo? eu já posso fazer a muralha fortificada ela vai pedra e ela é bem resistente eu vou começar primeiro a fazer o quartel a primeira coisa que eu vou fazer eu vou meter o quartel aqui ó não, não é aqui que eu vou fazer é pra cá por isso que eu tirei as coisas daqui ó era isso que eu ia começar a fazer vamos transferir isso aqui pra cá rapaz, machucou agora agora eu agora eu senti a dor passar esse cara pra cá é que eles vêm atrás do mercado também, né o mercado tem coisa valiosa eles vão onde tem coisa valiosa o que tiver na frente ele sai regaçando o mercado aí vamos fazer aqui mais ou menos aqui o quartel acho que dá bom aqui, né quartel é esses dois aqui que estão armazenando grãos é o caçador de rato não alcança eles ali então eu vou transferir eles pra cá cabe dois aqui? não cabe só cabe um droga até onde o caçador de rato tá pegando? aí tá pegando essa área aqui, ó muito trigo, hein traz um pra cá traz o outro tem espaço aqui? fala que tem um espacinho aí pra mim, pô aqui pronto show aí eu vou ter grãos armazenados aqui posso dar upgrade depois, né ou não? não sei se dá pra dar upgrade na aquilo ali depois eu vejo vamos lá vamos transferir isso aqui o mais rápido possível né o centro comercial e eu vou colocar mais eu vou pôr um depósito pra cá ele vai ficar nessa posição que não dá pra construir aqui tem até uma grade aqui aí pronto e aí esse depósito aqui posso melhorar ele e aumento a capacidade de armazenamento tá, mas já já a gente vê como é que isso funciona deixa eu primeiro cuidar aqui da virar pra cá e vou fazer mais um armazenamento desse se a intenção do jogo fosse me matar o jogo teria me matado, né aí eu vou fazer o seguinte a torre cadê a torre? aqui, ó vou movimentar a torre pra cá certo? e eu vou fazer outra torre nesse buraquinho que ficou aqui, ó certo? aí eu vou ter uma boa área de ataque aqui né que eu vou somar o ataque do quartel mais o ataque das torres talvez eu ponha até mais torres e eu fortifique isso aqui em volta né eu tenho que evitar que esses caras cheguem fácil até a minha área onde eu armazeno os recursos levaram meus tijolos puta, mano que porcaria ó, na verdade eu acho que seria muito mais inteligente eu trazer isso aqui pro lado do centro da cidade, né porque eu teria ainda o bônus de ataque do centro da cidade eu acho que eu vou fazer isso vamos tirar essas cabanas daqui, ó tirar essas cabanas hum, e esse cemitério aí, hein Marcelão? e esse cemitério aí, Marcelo? o que você vai fazer com esse cemitério? putz, mano é, acho que os desenvolvedores vão ter que pensar alguma coisa pro cemitério porque, tipo você constrói o cemitério e, tipo, depois você não pode mais movimentar ele não pode fazer nada não pode deletar acho que poderia pelo menos poder deletar, né tudo bem ficaria os corpos no chão né deixa os corpos no chão não tem problema trazer pra cá isso aqui é, eu vou ter que trazer pro lado de cá eu vou mudar nessa área aqui eu tenho que fazer mudanças aqui senão vai dar muito ruim do jeito que tá eu vou fazer a segurança dessa área aqui e aí eu faço essa área de produção que eu tô prometendo fazer faz tempo lá de cá mesmo, né fazer o que? só tem bastante espaço ah, eles não roubaram meus tijolos não eu caiu em algum lugar ou então quando eu tava transportando pro outro lado, né e esse armazém aqui ele vai gastar 30 tijolos eu posso começar a fabricar meus próprios tijolos, né pra fazer esses upgrades já vai melhorar tudo precisaria ir atrás do ferro ou comprar ferro, né mas vamos lá já que o centro da cidade tá aqui é, eu realmente eu vou aproveitar essa área aqui já tava já praticamente do jeito que eu ia que eu vou deixar agora, né tô mexendo tudo de novo mas vamos lá botar pra cá deixa eu acelerar um pouquinho mais o jogo aí botar no 2x e vou colocar ele aqui, ó colado no centro da cidade na verdade eu vou pôr ele aqui, ó assim e aí eu vou ter que movimentar toda essa área aqui putz, que bagunça aceitar? pode vir pode vir quanto mais gente melhor quero trabalhadores ó, eu já botei lá pra plantar já a parte do do linho mas os bichos tão entrando aqui porque eu não fechei parabéns, Marcelo muito bom vou colocar aqui muros esqueci de fechar essa porcaria assim, ó pronto beleza comida tá resolvida e aí vamos transferir esse cara pra cá também não, não é você é você né, quanto mais ataque eu tiver concentrado melhor é só que temos um probleminha, né que é com relação ao mercado eles de qualquer maneira eles vão atacar o meu mercado aí, transferir pra cá e o quartel tem que esperar eles terminar agora pra poder transferir dinheiro tá subindo de novo, ok ó, já tem mais adubo aqui pra jogar onde é que tá mal adubado aqui, aqui ó 85% tá e aí eu já tô plantando o linho acho que eles tão colhendo já o linho vou começar a produzir minhas roupas agora, hein vamos lá onde é que eu vou produzir essas roupas tecelão recursos casa do tecelão ela é grande acho que quanto mais próximo daqui eu colocar melhor, né vou colocar aqui mesmo e aí eu faço uma rua que vai chegar até lá vou começar a usar as ruas normais mesmo porque senão daqui a pouco eu tô lascado essa rua vai passar por aqui por enquanto mas depois ela vai mudar certo? e... e o armazém só pra guardar linho as minhas caravanas aqui elas guardam linho guarda tá, vou levar uma dessas aqui pra lá ela vai ficar ali só pra ir repondo o linho beleza só pra guardar as minhas caravanas guardam linho guarda tá, vou levar pra lá só pra ir repondo beleza as minhas caravanas aqui elas guardam ela vai colocar aqui vou ter uma torre aqui e aí eu faço outra ali e aí toda a minha riqueza fica concentrada nessa área aqui eu poderia fazer tipo um forte tá, tipo juntar todas essas coisas mas eu deveria ter pensado nisso antes quando eu fiz a minha vila mais afastada pra cá né, porque aí se eu coloco o mercado também ali próximo ali me ajudaria bastante ter esse mercado seguro em algum ponto mas ok né as casas elas vão evoluir automaticamente quando eu tiver mais de 65% de atratividade e três tipos de comida diferente porque velas e cerâmica eu já tô entregando nas casas então eu só preciso de aumentar a atratividade mesmo vamos ver quanto é que tá aqui o que tá mais tá em 40 nossa, tá longe hein mano tá mais tá em 49 e aquele parque grande lá dá quanto decoração esse parcão aqui ó 500 custa ele vai levar pra 62 no máximo ele pega uma área grande né se colocar tipo aqui assim ó do lado aqui do teatro colocar um em cada ponta vai pra ó, tem um que vai pra 65 ali ó tem um que vai pra 65 dá pra pensar nisso aqui viu colocar um parque aqui ó desse aqui e outro do outro lado tipo aqui assim ó aí vai dar um boost aí na atratividade e eu vou aumentando de outras formas também pronto o quartel veio pra cá também tudo certo é vamos começar a recrutar quanto eu tenho de material pra poder recrutar né deixa eu dar uma olhada aqui se fica visível aqui pra mim na minha parte de armas eu tenho 22 arcos 1108 flash tá beleza flash arco eu tô de boa preciso de armas de mão né facas é facas não né espadas é porrete essas coisas o ideal aqui seria eu fabricar mas eu também posso comprar talvez esteja vindo um comerciante já nessa altura normalmente eles chegam no começo do ano vamos ver vamos aguardar pra ver mas é interessante sim manter toda a área de produção centralizada porque aí você consegue movimentar mais fácil os recursos né tá eu vou construir mais uma torre então que eu vou colocar ela tipo aqui assim ó essa área aqui ela tá bem protegida essa área que agora tá ó o comerciante chegando e vamos começar a recrutar pra recrutar é o seguinte tá você paga 50 pra recrutar e depois tem um custo de manutenção que é muito mais barato do que tirar o cara da deixa eu ver o que esse comerciante trouxe ele compra putz ele compra roupa de linho hein eu já comecei a fabricar será nem terminou de construir ainda droga o que mais que ele compra espada compra mel todo mundo tá comprando mel pensando em vender esse mel se eu vender o mel ó ele vem de salgueiro eu posso fazer meus próprios cestos se eu comprar esse salgueiro dele interessante putz eu tô produzindo muito mel e eu não tô usando é besteira ficar guardando esse recurso vamos transferir pra cá todo esse mel confirma aí beleza trazer pra cá esse mel e aí eu vendo e já compro coisas que são mais úteis ali vamos ver aqui quanto é que eles já transferiram aqui de mel é transferiu 242 esses 11 aqui foi o que já produziu depois ó vamos lá vamos pegar o dinheiro desse véio pimba 1200 vende tudo aí o que eu vou comprar desse véio aqui agora compro todos esses salgueiros comida eu não preciso comprar comida eu tô de boa o resto é só comida e sebo né pra fazer sabão pele tenho tá tranquilo então vou comprar esse salgueiro porque eu não tenho isso aqui no mapa não tenho pelo menos eu não encontrei até agora né dá pra comprar tudo eu acho compra e transfere e aí eu posso começar a produzir meus próprios cestos agora beleza véio obrigado você me ajudou muito deixa eu ver aqui recursos e ó loja de cestos eu tenho alguma loja de cestos deixa eu ver tá chegando mais um comerciante mas peraí antes de deixar ele encostar lá minhas fazendas eu preciso colocar o pessoal pra trabalhar de novo antes que eu esqueça e ó tá vendo aqui ó cesteiro zero não tenho nenhum cesteiro então agora eu vou ter porque agora eu tenho salgueiro né pra produzir então vou colocar aqui a lojinha de cesto pode ser aqui mesmo não tem problema não lojinha de cesto aqui vamos habilitar aqui pra ser construída rapidamente vamos ver esse próximo comerciante o que ele traz o que ele compra né e o que ele traz de bom se ele trouxer ferro ou armas perfeito hein encostou já vamos lá trader 2 e é esse aqui é a Atka ela é do clã do ferro ela tem espadas tem armas e ela compra meu Deus do céu ela compra vela e eu tenho 505 vela putz mano agora sim agora vai hein galera putz agora estourou manda aqui confirma solta aqui traz todas essas velas pra cá mano vou ter que fazer muito carambolê aqui agora acho que só as velas vai ser o suficiente nossa vai ser muita vela vai gente traz logo aí que senão já ela vai embora vai trazer de 5 em 5 pô o cara que a vela tá aqui do lado amiguelano aí 431 anda mais podia trazer também esses esses vasilhame pra cá tem madeira também né quanto que ela paga na madeira ou cadê ela alô ah tá aqui susto ela paga 5 na madeira e eu tenho 900 e eu vou tentar trazer o máximo de madeira possível também pra vender seria 500 também vou trazer o máximo que eu puder de coisa aqui vamos lá vamos vender já essas velas nossa senhora olha isso 6448 vamos pegar primeiro o que ela tem de dinheiro que é 2 e 400 vender ótimo vamos lá vamos jogar agora com sabedoria eu preciso dessa ferramenta aqui pra construir meu moinho então vamos comprar uma pelo menos tá só pra construir um moinho ou dois um moinho só pra ter os pãezinhos aí né comprar e transferir beleza então já tem uma aqui e aí ela tá vendendo o minério do ferro e ela tá vendendo a barra do ferro eu vou comprar a barra do ferro direto vou comprar tudo 142 comprar e transferir beleza zerei o ferro que ela tinha aí que eu posso comprar dela também eu também posso comprar as espadas já direto pra eu não precisar fabricar né que aí quando vier a invasão eu já tenho espadas já mas vamos vender mais coisa pra ela posso vender mais velas a vela é mano é uma ótima moeda de troca e agora eu vendo até pegar todo o dinheiro de volta vender itens aí ela ficou zerada agora e aí eu posso comprar espadas eu posso sei lá eu posso comprar umas umas 20 espadas acho que é bom né espadas mano sempre é bom espada é muito forte comprar essas espadas que aí eu não preciso fazer e aí eu vou lá e vendo mais velas mano deu muito bom fazer vela vende tudo beleza e aí agora eu fiquei com dinheiro comprar umas armaduras também cota de malha aqui ó é cara tá mas o minério do ferro eu não vou comprar o restante não me interessa muito o carvão eu posso fazer relativamente rápido então eu vou comprar o restante que sobrou aqui de cota de malha que são 2 são 5 só mano é carinha hein não não vou comprar não sabe por quê porque o preço tá muito alto e a espada também o preço tava alto mas a espada mas tá muito alto aqui ó isso aqui também tá muito alto o preço mas eu preciso de uma pra fazer o moinho pelo menos mas esse aqui não dá não 367 é muito o minério do ferro tá num preço ok mas eu vou ficar com essa grana aí agora então vamos ver se eu consigo ainda pegar mais um pouco de dinheiro dela vamos ver se eu trouxer madeira pra cá eu tento ainda vender alguma coisa né vamos ver vamos deixar passar o tempo aqui e vamos contratar ó começou a trazer madeira já ela tá com 614 eu posso pegar essa grana dela aqui pra mim ainda posso vender mais umas velas aqui ó 562 350 212 ó posso pegar toda a grana de volta o que eu compro mais dela hein o minério do ferro não eu vou precisar derreter isso aqui acho que é só isso só isso mesmo 157 tá é só isso mesmo vamos parar de trazer madeira pra cá pronto as velas tá tudo ok tudo certo beleza vamos lá vamos agora contratar aqui os trabalhadores né porque agora eu tô com dinheiro vamos transferir essa grana transferir toda essa grana pra mim olha lá 3.500 e pouco e agora chega a hora de fazer isso aqui ó cada espaço desse aqui é um soldado cada um que eu contratar eu vou pagar 50 e eles vão ter um custo de manutenção olha lá vou aumentar aqui ó pimba olha lá cada um vai custar 10 acho que eles atualizaram porque era 12 viu eu acho que teve uma atualização no jogo aí acho que eles mexeram nisso aí porque se eu não me engano era 12 por soldado quando eu comecei a jogar então vamos contratar aqui o máximo que der pra contratar ou até que chegue minha manutenção atual é 82 ó eu consigo deixar 82 então vou contratar 7 né 7 que aí sobra um dinheirinho eu não vou ficar no laço não e eu vou ficar com esses soldados aqui ó agora tá e aí tá mostrando ali ó que tá faltando arcos tá faltando flecha e tá faltando espada mas na verdade não tá né eles tão trazendo a Atka tá indo embora Atka você salvou minha vida você salvou muito minha vida e agora o que que eu tenho agora eu tenho ferro com o ferro eu posso fazer esse cara aqui ó o tanueiro cadê o tanueiro aqui pô o tanueiro fica na parte de armazém fazer um tanueiro talvez eu faça dois logo de uma vez porque aí ele usa tábuas de madeira e ferro pra produzir os barris pra eu conseguir armazenar comida por mais tempo né que minha comida tá estragando muito rápido vou pôr aqui por enquanto fazer uns dois logo de uma vez ó vamos acelerar essa construção aqui ó os dois priorizar aqui as duas perfeito ó deu bom hein caramba porque eu me lasquei muito mano me lasquei muito e aí eu posso fazer o que agora eu posso mudar o ponto aqui por exemplo dos soldados pra deixar eles aqui perto do mercado só que no último ataque foi 35 né no último ataque foram 35 invasores é se eu tiver bem equipadinho eu consigo arregaçar esses caras né a espada ela é forte eu só precisava de um pouco mais de defesa ó lá agora eu posso deixar os meus soldados aqui perto ó do mercado ó cuidando ali da área né e aqui essa área aqui eu cuido com flecha mesmo na base da flecha eu quero ver só quanto é que vai ficar o meu o meu lucro aqui pro próximo mês ó de recrutamento de soldado eu gastei 350 que foi um único né mas quando virar o mês eu quero ver quanto vai dar ó o tanueiro tá pronto vamos botar mais gente aqui pra fabricar é barris e aí agora minha comida vai durar muito mais tempo muito bom vamos lá pra fábrica de vidro vamos ver o que eu preciso na fábrica de vidro pra eu poder fazer as conservas ela é muito cara né a fábrica de vidro ela usa ali a ferramenta grande 65 blocos que ela é bem cara de fazer mas ela produz os vidros que eu preciso mas eu acho que atualmente o moinho seria mais interessante pra mim colocar um moinho aqui ó desse jeito aqui ó colocar um moinho aqui e aí quando a Atica voltar eu compro mais coisa dela ó meu lucro ficou em 4 por mês ó mas pelo menos eu tenho uma defesa sólida né que foi o que eu falei alguns episódios atrás você monta a sua economia né pra você poder se defender tá não adianta você querer tentar pagar mais porque aqui por exemplo eu tenho 3.325 de dinheiro ok é um dinheiro considerável né é um dinheiro que dá pra fazer alguma coisa aí mas se eu começar a pagar todo mês pra manter os soldados desse tesouro que eu tenho aí e não do meu lucro atual o que que vai acontecer quando acabar esse dinheiro se esse dinheiro acabar entendeu é isso que eu tenho que evitar eu dei upgrade aqui não mas não vai construir não isso aqui local de construção de estrada de paralelipípedo vai constrói e aí mais um tanoeiro aqui ó pra começar a produzir barris até umas horas e aqui o cara que produz os cestos também ó muito bom agora meus ó lá eles carregando o cestinho nas costas ó tá vendo aí agora eles conseguem carregar mais coisa show bom galera acho que por esse episódio aqui eu acho que tá bom né eu mano eu preciso assim não é nem questão de que eu precisa realmente organizar né porque isso aqui funciona muito bem do jeito que tá né só tá bagunçado né mas é uma bagunça que funciona agora por exemplo aqui é interessante tá bem organizado entre aspas né exatamente por causa da área de ação né do mercado principalmente né o mercado é o mais importante aqui nessa situação toda todos os meus soldados estão equipados com espada sim né deixa eu ver é sim arco flecha e espada perfeito acabou pedra tá acabando as minhas minhas ripas de madeira chegou um comerciante ali ou ele tá indo embora ah não é comerciante não é os meus caçadores não é que eles não estão encontrando o lugar tá é que eu coloquei eles pra explorar lá longe deixa eu até dar uma pausa deixa eu ver se eu encontro alguma coisa interessante aqui nos lugares que eu mandei eles irem o mapa é bem grande tá o mapa é enorme então tipo esse mapa grande aqui ele é realmente grande tá aqui não tem nada demais é muita fruta é muita noz é cervo mas de minério mesmo eu acho que eu não encontrei nada ainda ó minha grande muralha tá pronta hein de minério eu acho que eu não encontrei nada ainda nesse mapa eu vou pôr pra explorar essa parte de baixo aqui ó vou pôr pra explorar assim ó que aí eles vêm aqui e dão um rolezinho aqui pra gente ver o que que tem nessa área aqui porque aqui eu tô vendo que tem uma subida aqui ó nessa área aqui ó dá pra ver que tem uma subida tá subindo aqui ó o mapa inclusive quando eu passei a torre aqui é defesas eu vi que é mais alto porque aumenta a distância da torre olha lá chega a mais 11 então isso quer dizer que é um ponto mais alto ó então aqui provavelmente seja uma montanha eu vou mandar explorar aqui então ó essa área aqui talvez tenha minério aqui nessa área beleza perfeito vamos finalizar esse episódio por aqui o que que tá faltando aqui que eles tão tristes é roupa tá mas eu já tô produzindo como é que tá a situação da produção de roupas aqui ó vamos pôr mais gente aqui certo eu coloquei os caras pra colher coloquei tá bom muito bom beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio 203 de população valeu ó a comida tá faltando hein vamos abater aqui um tenho quantos tenho nove abater um perfeito a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again i feel it in ways you fall